Número 11, o Ricardinho, número 9, e o jogo começa, a saída do timão, baralhas, fez levantamento, o toque, pintou o primeiro, bateu, Cássio! Na chegada do Ricardinho, tava de frente, o tiro era cruzado, Ricardinho, o tiro era cruzado, olha que jogada! Vai passar Dudu em seu rato, ele cortou pra dentro, pintou, Cássio! Sensacional o goleiro, 603 jogos, e 6 milhões e 300 mil defesas! Boa bola pro Dudu, vai tirar o cruzamento, levantou o toque de cabeça, sai Cássio com absoluta tranquilidade e faz a defesa. Ele tem uma facilidade muito grande em dar essas fatiadas, o Piton. Ali nessa jogada, claramente, levantamento pra área, pintou a bola, rolou pra trás, pintou! Gol! Atlético na frente, Jorginho! E que gol, e que jogada! Saiu o Corinthians, antecipação no meio. Malon Freitas, pra fora do gol, meteu de primeira, meteu de três dedos! Ela sobrou... Roger pro Fagner, pintou Timão, hein? Pintou Timão, levantamento, subiu... Jogadores do elenco atual. Exatamente, Ricardinho levantou, o Cássio, ele tentava o Jorge, mas deixou o William dominar, e é perigo, hein? Dominou, pintou, virou, nas mãos do goleiro Ronaldo, bateu bem, bateu forte de canhota, William! Fagner, boa antecipação, rolou bonito, pintou Timão, caiu, falta, falta, falta em cima do Michael! E mérito pro Fagner, que antecipou uma bola... O árbitro autoriza... Não foi Fominha, voltou Corinthians, a Hudson rolou pra trás pro Julianto, meteu bola boa pro Michael, bateu pra dentro, tira a defesa! Vanderson, bota no fundo, mais um escanteio no jogo! William de novo, Ronaldo saiu errado completamente, mas sofreu a falta, né? Subiu ali o goleiro... Boa, bola de cabeça, bola ajeitada pelo Juliano, e desperdiçada pelo ataque do Corinthians, seis minutos de bola rolando... Tético Aniense vindo no contra-ataque... Reglau, levou no fundo, bateu pra trás, pintou pra fora do gol, Jorginho perdeu! Na entrada da pequena área, era o segundo pinto... ... do Juliano pra tentar fazer o cruzamento, né? Tentar explorar o jogo aéreo, cruzou direto pra fora, aí agora perdeu uma bola ali no meio de campo, quase armou o contra-ataque... Juliano invade, recebeu o Aderson, rolou o William, linha de fundo! Jogada muito boa do Timão, muito boa! Rolou, é só rolar, pintou o segundo, hein? Marlon bateu pela linha de fundo, de pé em pé! A bola rolada um pouquinho atrás, total, ele perdeu, ó! Tá aí, Juliano, colocou! Pra fora! Uma grande oportunidade de mosqueteira, o Dudu! A bola, Luiz Fernando... Léo Pereira! Gol! Dragão, golaço do Dragão! Sensacional! Veio girando, Léo Pereira matou, meteu na... Zero pro Corinthians de Mênis, mano! Maravilhoso, bola faz uma curva dinamente e nem se tiver o Corinthians esse chute...